Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite e a minha proposta inicial é destacar pontos absolutamente prioritários na discussão desse tema. Diversas pesquisas realizadas no Brasil e em todo o mundo tentam descobrir se realmente a eficácia do uso do canabidiol nas diversas doenças. A Associação Brasileira de Psiquiatria deixou claro que não há evidências científicas suficientes para justificar o uso de nenhum dos derivados da cannabis no tratamento de doenças mentais. Fiquei um pouco impactada quando o doutor me falou do canabidiol para a depressão. Fiquei bem impactada, confesso que trabalho com adolescentes, trabalho numa área de prevenção, fiquei muito impactada. Exatamente porque nós temos uma associação extremamente importante no Brasil que reforça de fato que não é possível a utilização da cannabis para nenhum tratamento de doença, de transtorno mental. O Conselho Federal de Medicina autorizou a prescrição somente para o tratamento de epilepsia de crianças e do adolescente associado à síndrome de Dravet e Lennox e ao complexo de esclerose tuberosa. E somente nos casos que a paciente não tiver apresentado bons resultados com tratamentos convencionais. O que eu quero dizer é que nós temos uma infinidade de tratamentos e lógico existem pacientes que são refratários e nesses casos, nessas crianças, nessas síndromes e nessa questão da esclerose, não tenha dúvida. E já que são resistentes ou refratárias, sim, o Conselho Federal de Medicina ele aprova. Eu acho que tem uma coisa muito importante, que tem algumas coisas distorcidas que eu queria colocar aqui, em relação aos Estados Unidos. Nós temos lá o FDA, que é o órgão regulador governamental lá, como a Anvisa daqui, que entende, sim, que é um interesse crescente na utilidade potencial do canábis para uma variedade de condições médicas, bem como a pesquisa, prestem atenção, a pesquisa sobre efeitos adversos à saúde decorrente do uso de canábis. Então, existe uma preocupação, sim, de atender a isso pelo FDA. Só que, até o momento, o FDA precisa estar registrado, por favor, porque isso não é divulgado e impacta como a falta de informação nesse volume acontece em vários meios. O FDA não aprovou o pedido de comercialização de canábis para o tratamento de qualquer doença ou condição clínica. No entanto, ele aprovou medicamento derivado da canábis, o canabidiol, e três medicamentos sintéticos relacionados à canábis. Marinol, Dittutio, Casement. Presidente, prestem atenção, por favor, esses pensamentos aprovados estão disponíveis apenas com receita médica de um profissional de saúde licenciado. E é importante nós ressaltarmos que o FDA não aprovou nenhum outro produto de canábis, derivado de canábis ou canabidiol, atualmente disponível no mercado. Então, quando eu ouço, nós temos que importar, nós trazemos de fora, ilegalmente, o FDA não aprovou, que é o órgão regulador. O que nós estamos fazendo com essa vinda? Quem é que está fazendo isso? Eu destaco essas preocupações porque nós não temos que contrariar a essência da ética na saúde, assumindo eficácia e segurança sem dispor de dados confiáveis para isso. Nós temos que olhar órgãos reguladores que têm FDA, Anvisa, Conselho Federal de Medicina, nós temos que olhar para isso. É de extrema importância ampliar o olhar em relação a isso. Agora, eu tenho que colocar pontos relevantes, por favor. Como psicóloga, como especialista em TCC, como lidando com os adolescentes, como professora, a associação do nome canábis à maconha medicinal. Eu vou tomar o exemplo, o ministro falou, o deputado aí, temos como exemplo o remédio catopril. Ele é feito, de fato, com o veneno da jararaca, uma das mais venenosas. É utilizado e receitado para pacientes hipertensos. E nem por isso nós falamos de veneno da cobra medicinal. Por favor, a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha com crenças distorcidas. Por que a mídia tem impacto violento? Beba com moderação. Estão mandando a gente fazer o quê? Essas comunicações afetam, de fato, todo a... Eu vou dizer uma coisa, uma das consequências dessa associação publicitária da maconha como produto natural e medicinal, principalmente com os nossos jovens. Minimiza a percepção dos riscos e envolvimento com o consumo. A coisa que eu mais ouço no consultório, doutora, maconha é natural, é uma planta, é blá 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 blá. É o que eu mais uso, é o que eu mais ouço. Essa distorção cognitiva, essa associação de maconha com planta medicinal, com ela é a... Vamos olhar que são os componentes dela, assim como o veneno da cobra e outros que o doutor também mencionou. O que a gente sabe é que acontece com os jovens, ele minimiza a percepção dos riscos e do envolvimento com o consumo da maconha. Tem ligação, sim. Me desculpem, como professora, como psicóloga, como 38 anos de formada, é impossível a gente desconectar as coisas. Os nossos cérebros conectam e fazem ligações. Os nossos adolescentes, o que eles querem é qualquer coisa, qualquer motivo para poder fazer essa utilização. Por favor, eu peço que vocês entendam que o uso da maconha pelos adolescentes está diretamente relacionado com a diminuição da espessura dos cortes cerebrais, com a diminuição dos receptores canabidóides. Nós temos esses receptores. Não tenha dúvida, não é só lá os bichinhos, não, doutor. Nós temos, e é por isso que essa conexão faz sentido. Temos efeitos devastadores nos comportamentos dos adolescentes, desenvolvimento de psicoses, alto potencial irreversível de transtornos mentais, perda da iniciativa da capacidade crítica, prejuízo na aprendizagem, nas relações interpessoais e familiares. Por favor, nós temos que proteger esses jovens. Por favor, pensem de forma publicitária o que a mídia faz. Ela associa bebida com mulheres bonitas, maravilhosas, né? E aí eu quero ser uma. E aí eu associo a maconha com uma coisa natural. E uhul, 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 qual a finalidade disso? Por favor, vocês têm filhos. Como é que nós podemos fazer esse tipo de... Na minha época, nós tínhamos um cigarro, era um cigarro da Pan, de chocolate. Vejam só a atuação da mídia e do comércio em cima dos jovens. Lá naquela época, eu fui fumante. Eu fui fumante. O cigarro, como é que chamava? O fino que satisfaz. Não é verdade? O sucesso. Hollywood. Quem não quer ir para Hollywood? Por favor, pensem nos jovens. Não façam essas associações. Por favor. Eles têm essa capacidade de percepção seletiva. Olha o que nós podemos fazer com isso. Olha, é muito sério o que eu vou falar agora. Nós todos, enquanto sociedade, vocês que estão aqui, nós aqui, a gente não conseguiu fazer o cumprimento da legislação para as bebidas alcoólicas nem tabaco dos nossos adolescentes. Por que isso não acontece se a legislação é proibida? Se nem isso vocês conseguiram, nós não conseguimos. E agora estamos falando de uma questão de ampliar maconha medicinal nessa inversão cognitiva. É o fino que satisfaz também? É Hollywood? Quem não quer ir para Hollywood até eu, quero ir para Hollywood até hoje. Essas associações midiáticas, elas vão lesar os nossos jovens. Porque existe uma distorção cognitiva. Por favor. Outra coisa muito importante, gente. É muito grave o plantio doméstico da maconha. Os cidadãos comuns, eles sabem extrair somente o canabidiol, excluindo o THC, tetraidocavinol, que é altamente viciante, dependente, doutor. Como que nós podemos incluir nas medicações o THC, que é a substância que faz o indivíduo ficar dependente? Eu vou plantar na minha casa, quer dizer, eu vou excluir os laboratórios e agências reguladoras, porque eu sei, na minha casa, plantar maconha e extrair. Eu estou estupefata com esse tipo de colocação, aonde eu excluo totalmente a indústria farmacêutica, os especialistas. Bom, finalizando, lembrando só que o uso e o abuso de canábis tem um agravamento de doenças mentais, sim. E atualmente a síndrome peremese canabinoide, que é uma síndrome de vômitos cíclicos. Peguem o PubMed, que é o maior centro de pesquisa e de artigos científicos. E o meu pedido é que a ciência na saúde prevaleça sobre os aspectos comerciais, contra aspectos comerciais. Sim, eu sou. Financeiros que sabemos que estão atrás por essa comercialização. Me desculpem, mas na medida em que a gente conectar a venda de maconha medicinal com grana, desculpa, nós estamos fazendo uma parceria com a indústria do tabaco e com todas as legislações que até hoje estão aí detonando a vida dos nossos jovens. Nada, o Mandorinha só não faz verão e nós temos que fazer as conexões. Por favor, por favor, sigam os órgãos reguladores e não falem dos Estados Unidos sem saberem que é a posição oficial do FDA. Trazemos? Trazemos como? O que ele legaliza lá? Como é que é o funcionamento lá? Realmente, prioritariamente, o que ele é a realidade. O seu tempo terminou e nós ficamos exigindo aqui todos os que precisam. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu que agradeço pela sua fala e de imediato eu passo a palavra à Liane Maria Pereira, mãe de Caroline Pereira da Silva, que plantou e colheu o óleo para uso medicinal. Eu tenho uma mídia para apresentar.